No Vale do Aço, um homem de 28 anos, ele foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira no bairro Bromélias, em Timóteo. A vítima estava em uma lanchonete quando um suspeito encapuzado, olha só, aí, invadiu o local e atirou várias vezes. É execução por isso, né? A Gisele Ferreira tá chegando pra repercutir esse crime que aconteceu em Timóteo, Gisele, por favor. Ô Nico, a vítima João Vitor Avelino Madeira, de 28 anos, estava sentado em um bar quando um homem de capacete entrou no local perguntando por ele e quando o viu, efetuou vários disparos contra a vítima que morreu no local. Depois disso, o autor fugiu em uma motocicleta e estava pilotada por um outro homem. Os dois ainda não foram encontrados pela polícia. O Nico, a perícia da Polícia Civil, constatou duas percurações na testa da vítima e uma no pescoço. Os policiais apuraram junto ao sistema informatizado da polícia que, contra a vítima, havia um mandado de prisão expedido da comarca de Coronel Fabriciano. Outra informação repassada também pelos familiares é que João Vitor teria um relacionamento extraconjugal com uma mulher no bairro Novo Tempo, em Timóteo. Essa mulher, segundo o familiar, contou à polícia, ela teria ido até a casa da vítima dizendo para ele que ele poderia ser morto a qualquer momento. Então, a polícia investiga este caso. Ninguém, nem o autor dos disparos, nem a pessoa que estava na moto, que deu fuga para o autor e nem essa mulher, até o momento, foram encontrados. Eu volto com você, Nico. É, mas alguém que sempre tem informação, né, Gisele? Há sempre alguém que tenha visto algum movimento. 190 está à disposição, 181 é o disco de denúncia. Curiopo, pode colocar o Curiopo a cantar aí. Quem tiver informação, é uma execução, né? Assim tratada, por causa do ponto de vista técnico, né? A forma que chega, quantidade de disparos, né? É o famoso ânimos necante, né? A vontade de matar realmente, né? Sem dar condição da vítima tentar sobreviver, né? Lutar em favor da sua própria vida. Está aí.